E aí, galera, sou Alegria, Arcanza aqui, trazendo mais um gameplay, e agora é a demo da Europa Universidades 4. Antes de começar, a gente fala qualquer coisa que eu queria falar sobre na atividade do canal aí. E aí, eu tô assim porque eu tava na semana de prova e tal, mas eu acho que agora dá pra voltar, também tava com problema no editor aqui, que eu mudei o PC e tudo, pra melhorar a qualidade gráfica dos jogos e tal, pra poder rodar melhor. Mas é isso, eu acho que agora eu tô de volta, e essa era a justificativa que eu tinha que dar, e Europa Universidades 4 aqui agora, voltando pra ele. E aí, temos a demo, já foi disponibilizada, foi hoje na Steam mesmo, eu acho que eu vou lançar esse vídeo hoje, mas... Dia 8. Ele venceu o multiplayer, obviamente, e com alguns países apenas, somente 4. Eu cheguei até aqui só, foi o que eu cheguei a ver que eu não resisti, tive de olhar o mapa. Confesso, aqui na América não mudou nada, é a mesma coisa. Mas se você puder comparar o Japão aqui, ele tá bem mais desfragmentado, com certeza vai ser bem divertido jogar aqui depois. É claro, quando eles liberarem. Eu não vou jogar com a Alsta, porque eu já joguei na... na campanha lá. E eu vou jogar aqui um pouquinho de Otomanos e tal, porque eu acho que vai ser... A melhor escolha pra se jogar aqui no momento, tá certo? Vamos lá e ver qual é que é desse jogo. Muito bom, chegamos aqui na tela. O que é isso? Sai, eu gosto de aprender sozinho. Sem conselho. Vamos lá. Sai daí, Matheus. Vamos aqui pra... Pro menu... De... Político. A gente só tem 19 anos de jogo, mas... Eu vou fazer o primeiro vídeo, se vocês quiserem que eu continue, eu continuo. Vou até salvar aqui quando acabar. E é o seguinte, eu tô em guerra com... Moldávia. Muito bom, já dá pra começar a ter uma... Ideia de como é que vai ser o jogo, né? Vou mandar eles pra lá logo. E vou mandar essas unidades pra cá. Então, pra cá. O Kosovo. O Kosovo, amigo. Ó, se vocês verem alguns bugs aqui, é normal porque é a versão beta, tá? Então, dá um pequeno desconto. Será que eu vou ter problema aqui? Não sei, mas vou deixar minhas tropas por aqui mesmo. Eu gostei desse menuzinho aqui, ó. Parece sangue aumentando, olha lá. A velocidade. O menu aqui... Tá bem diferente da Europa Universalist 3. Eu vou custar pra aprender. O Alaxia, Vassal. A Crimeia, Vassal. Opa, menos um pra me preocupar. A Golden Horde aqui já tá totalmente fragmentada, então deve ser mais divertido jogar com a Lituânia. Vamos ver aqui. Diploma sim. Visa Vassal. Agora, tem que ver aqui onde é que eu vejo pra aliar. Pra... Pra me aliar ao meu... Aqui, ó. Ó. Ah, tá. Não preciso me aliar sendo Vassal ou não. Uma coisa que já mudou, que é bem interessante. Não preciso mais ficar perdendo tempo. Aqui, o menu da economia mudou bastante. Vou ter que penar pra aprender. O trade também mudou bastante. Vou ter que penar pra aprender. A tecnologia mudou bastante. Vou ter que penar também. Enfim. Vamos lá. Vamos pro que interessa que é o jogo. Que isso. A relação... A relação... Ganhou pietinho. Ducado... Não, vou ficar com as relações mesmo. Select... Eu posso mandar assaltar aqui. Deixa eu ver como é que tá o assalto nesse jogo. Ok. Não tá das melhores. Deixa eu ver aqui... O mapa de revolta. Ah, tá aqui pra baixo, eu acho. Não. Imperial... Trade... Cadê a merda do mapa, gente? Acho que tá por aqui. Power... Colonial... Aqui. Nossa senhora. Aqui tá um pouco complicado. Mas tudo bem. Eu vou pegar... Essa unidade de 13 mil. Vou mandar ela pra Tarnovo. Tarnovo. Piety. Deixa eu ver aqui. Establish. Prestige. Onde é que eu vejo piedade, cara? Vamos ver ali. Vou baixar um pouquinho as taxas mesmo. Revolta aqui embaixo. Vou mandar vocês pro Kosovo. E vocês vão descer. Defender of the Fate. Disputa de sucessão. Onde? Xangai. Bengal. Kazaf. Granada. Ah. Disputa de sucessão. Nem todos esses países aqui. Isso é bom... É... É aquela... Pra poder herdar depois. Deixa eu ver aqui... Os conselheiros... Isso aqui é interessante. Sempre tem que ter. Aqui parece que eu vou poder pagar um dinheiro pra diminuir a inflação. Não tenho certeza. Eu vou jogar muito esse beta até sair o jogo. Se bem que os jogos saem daqui a 5, 6 dias, mas... Vamos lá. 21 ainda, mano. 35. É... Será que é a pressa, né? Deixa eu ver lá. O que eu... Tem que... Ver esses... Aizes de Balkans aqui. Aí. Full anexion. Bonito. Vou gostar de jogar com os otomanos. Parece ser bem divertido jogar com eles. E aqui eu tenho... Ah. Vamos aqui. Já tô indo pra cima dos Balkans já. Nossa, a mão chegou e já tá em 42. Ah, tá. Ah. Os aliás... Os... Os meus avançados vêm automaticamente. Interessante. Até improvements. É, esse jogo tá bem interessante. Tô gostando bastante dele até o momento, né? Até porque eu não sei o que vai... O que que vai dar. Mas as minhas expectativas deles são muito positivas. Tô curtindo bastante aqui. Até porque o gráfico mesmo é do próprio CK2, né? Então... Tem uma vantagem já. Esse gráfico tá bom. Eu gosto dele. Aí. Diplomacy. Se for peace. One action. Same to night. Fine. Você, eu posso atacar? Não. Sem motivos. Bosnia, eu posso? Sem motivos também. Bom, mas eu peguei aqui uma região já. Vamos ver aqui. Diplomacy. O negócio de jogo é isso. Guerra. Wallachia. Ah, só não. É meu passado. Você vê que é um Greta com bem mais território do que antes. Eles botaram realmente muitos territórios a mais aqui. Até na Dinamarca mesmo. Aqui, ó. Botaram esses terrinhos aqui. Botaram uma ilhazinha aqui. Falei até na Dinamarca mesmo. Ah, botaram aqui. Falei até na Dinamarca mesmo porque eu acabei de ver um vídeo da... Dei jogando na Dinamarca. Então... Que seja. Missão. Reclaim. Adana. Onde é que é isso? Aqui. É aqui. Vamos ver aqui. Diplomacy. Clear War. É, dá pra fazer. Fazer essas unidades pra cá. Aqui os poderes administrativos e tal. Que... Realmente. Vou ter que aprender como é que se joga quase todo de novo. Ter face de produção. É, tá. É, tá. Aqui é onde... Onde se faz os... Otomar... Ah, tá. Ali eu vou ver onde... Eu boto pra construir uma tropa aqui. Ele vai aparecer. É pra ver o total, né? O... O todo. Tem que ir a coisa com o tripo ali. Tá. Esses aqui tem também algum motivo, não? Ah, eu tenho. Revolta, por que eu sou um rei tão... Tão bom? Tão piedoso? Menos dois, cara. Eu ganhei as duas, eu tô com menos dois. Vamos aqui acabar com essa revolta na Albânia. E agora tá mais fácil pra clicar em Corfo, né? Antes era complicado. Essas ilhas, gente, tão ficando mais bonitinhas. Milhões de revoltas, mas isso é normal. Contando pro Conselho, eu contê-la, né? Não sei o que é aqui, não. Tem acesso da Lituânia, de Moscov. Né? Silistra. Ah, já tá indo. Aí. É, com essa conquista aqui eu vou terminar o vídeo aqui, galera. Se vocês quiserem mais, pode falar aí que eu... Que eu trago mais, né? Até acabar essa demo mesmo. E é isso aí, galera. Valeu. Foi muito maneiro fazer esse vídeo aqui. Tô realmente muito ansioso pra jogar. Que maneiro aqui o logo. E esse jogo tá prometendo, mas as primeiras impressões foram ótimas. Tô realmente gostando desse jogo. É isso aí, galera. Forte abraço. Bota um curtinho, um favorito aí. Compartilha com os amigos pra ajudar no canal. E é isso. Valeu. Fui. E é isso aí. Eu diria que seria muito um feat, mesmo para o grande Hannibal Barca.